Uma música da nossa cultura se chama A Índia e o Traficante. Vocês vão me atrapalhar. Noite malandra no luar de espelho No meio da terra a Índia acolhe o brilho Som de suor, cheirada musical Palmeira que se enverga em meio ao vendaval Sentia macia floresta Bolívia, montanhas serestas Índia, Guaíra, já colheu sua noite Volta para a tribo meio injuriada Numa fogueira, numa encruzilhada Felina é o olho da paixão danada Era leão famoso, traficante Um altitor, pante do elegante Que a levou para uma parte Hotel que tem em Cuiabá Índia, na estrada Largou a tribo, comprou um vestido, aprendeu a tirar Índia, pirada Alucinada pelo cara pálida do Pantanal Índia, pirada E o traficante, loucos de amor, trocavam o seu mel Era um amor tipo 45 E tiroteio rasgando o vestido Em quartos de motel Só os héteros agora, vamos lá Lá, 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 lá Vamos lá, gente Lá, 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 lá É agora que é pra cantar Lá, 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 lá Explode o amor, adiós-se para o pudor A índia e o traficante passa a escancarar Rolam papéis nos pares, nos bordéis Os tos de Boninclai, de assunto dos cordéis Maira, pivete, Amazônia Esqueceu do pão, ah, sem vergonha Dentro de um sesna, bebendo champanhe Leão e seu bando a fazem sua chifona Índia fichada, retrata falada Foto esperada pelos federais Mas ela gosta de fotografia E vira capa dos jornais do dia Enquanto espera uma tonelada da pura alegria Índia sujeira Foi dedurada por um sertanista Que era amigo seu Índia traída Minto passada Ela lamentava em mau português Índia deu ganho Num laudal preto Chapa oficial que era da FUNAI Passou batida pela fronteira Numa rajada de metralhadora Morta, morta no Paraguai Morta no Paraguai Morta no Paraguai Oh, 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 oh Obrigado.